Música 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 Ora boas pessoal Estamos aqui hoje para mais um videozinho de GTA V Música Como vocês sabem saiu a nova DLC Executivo já de criminal Acho que é isso ou não pessoal E como vocês podem ver Eu já tenho aqui alguns dos carrinhos que saíram, temos aqui este Aqui Está bem fixe pessoal Este aqui também está barutado É parecido com um carro que já vem no GTA Mas este está muito mais fixe Temos este Temos estes 3 blindados mas há mais pessoal Está aqui mais Ora bem que eles estão aqui Eu não vou comprar todos pessoal Porque como vocês podem ver Este, 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 este E este são os 6 carros que há blindados novos Estes são os outros que não são blindados pessoal Mesmo assim Eu comprei um que não devia ter comprado Eu comprei um destes, um destes e um destes Queria ter um todo terreno Que é este E se calhar tinha optado se calhar só por este Ou só por este Mas optei por estes 3 Não vou para comprar estes 3 pessoal Sinceramente eu não gosto muito dos carros Mas vou-vos mostrar Se é normal Fica assim blindado Eu não curto muito Por isso não vou estar a gastar dinheiro pessoal E como vocês podem ver também não tenho assim muito dinheiro E ainda quer fazer a tonagem destes Vai ser um vídeo Vai ser em seguida Mas está aqui mais este pessoal Vem aqui Este aqui fica bem idêntico ao que eu comprei Fica idêntico a este Não vale a pena estar a comprar dois Vocês podem ver E também comprei onde é que está Comprei este pessoal Esta limusine nova está brutal pessoal Eu curti muitíssimo desta limusine Ainda pode ser que a gente dê depois uma vista 2 Na limusine Mas vamos ver as armas Pois este vídeo vai ser só para ver as armas e os carros pessoal Eu vou levar este carrinho aqui Depois é que eu vou fazer a tonagem Vamos lá ver se consigo fazer a tonagem dos 6 Não sei pessoal isto As finanças está um bocado escasso Mas vamos lá pessoal Temos aqui a Amionation Vou aproveitar e vou comprar as armas novas Que ainda não as vi Sei que há armas novas Mas ainda não as vi Este carro está muito a fixe pessoal Isto é para aqui um makezinho Não sei o que é que se passou Não sei se aí na gravação ficou Mas deu aqui um breakzinho Curto memória deste carro pessoal Quando as curvas é bem Mas só das curvas é que parece que não vai andar Enfim Desejado perdida Bem Isto pessoal isto está tanta gente Ah não estou a ir bem Isto está tanta gente Isto serve a gente a começar a brincar Mas olhem-se Isto aqui sim é um dos meus favoritos Sem sobra onde tu vives E aí o promulador ali o sol Olha ali aquele buraquinho Não sei Aí está muito a fixe Pois tinha já que a maçã quer Que lindo Que bonito que tu já andas à maçã Olá mano está como é aqui O que é que estás aí para me vender pá Mostra aí a gente O que é que está aqui Ah está aqui Ai a pessoa lhe são revolver Ai é brutal Deixa-me lá ver as pinturas que eu Ah Deixa-me lá ver A calhar vou pôr aqui uma Na verdade é esta Platina abre Fica mais fixe Olha este Vamos comprar-me isto só para ela pessoal Isto deve ser também Com uma Com uma outra arma que veio na Onde é que ele está? Qual é que foi? Agora não me lembro Está aqui Este mosquito Aqui se chama-se Trabuco É assim como o Trabuco É um tiro e uma morte E aí a pessoa Cortou-se a ficar Ai Esta não sabia Torna-se magnata para desbloquear e comprar este item Ai eu não sei esta pessoal Torna-se a segurança para desbloquear a compra deste item Ah Não sabia destas cenas pessoal Agora pode ser magnata e Segurança? Bem fixe Só novidade pessoal Vamos lá que espantar já a nossa arma Andei calada Sabe até aqui as pessoas Tem que estar até aqui Ai a pessoa Curtam só E tudo bem alcança olha só Olha só E aí agora o tal pessoal Curtiu-me molho Desta arma E como eu estou a dizer que essa arma é como o Trabuco? É um tiro e uma morte É mas É mas Ah Já agora já estamos aqui no proveitório Vou vos mostrar Está tão lentinho Tem muita gente hoje pessoal que a se desculpe mais Não sei se sabe como é que é Não sei se sabe o que é que é Eu vou mostrar ao Vim Z E agora está a vir Está a vir Estou 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 a vir Para a gente andar a brincar E não está aqui Ah está aqui Estava a demorar rápido Olha pessoal Curtam só Põem aqui em primeiro pessoal Para a gente ver Aqui com uma postulinha Olha só pessoal 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 Tava ver Se não pôr a gente pode pôr a gente Pôr a gente pode pôr Pôr a gente pode pôr Aqui Eu vou pôr Eu vou pôr a gente Eu vou pôr a gente Eu vou pôr Tá bruta Vem aqui dentro Isto vamos para a boca não? Olha Bonito Vem pessoal Tem que estar numa sessão Não pública É É E aí pessoal Isto já começou pronto Já estou a tramar Agora eu levo meu carro Já perdi Ah tá Ah foi uma opção Mas também só para a gente ver Como é que era a limusina Não há stress Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado deste videozinho Foi um videozinho simples Só para mostrar os novos carros E as novas armas Como vocês viram esta DLC Está um espetáculo Para mim Para a minha opinião Sincera Foi a melhor DLC Porque já lançaram Ficou mesmo Épica Já está aqui outra trinzinha Mas esta aqui não é coisa diferente Já dou a tonar ali o seu carrinho Então vamos falar aí Bom e a gente vamos Terminar Como é que é tudo partido Ah pois abriu as portas foi desta Ah Esquece Bom só mas É tudo espero que tenham gostado Não se esqueçam Um likezinho comentário Adicionais favoritos se possível E compartilhem com os vossos amigos É tudo e fui Tchau 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 Tchau